Ó, mais ou menos assim, funk consciente, já tá 15 na voz Já é de uns dias que eu tô vendo uma cena que o bagulho é decepcionante A mãe faz o filho, mas não tem honestidade, o caráter de criar E é mais ou menos assim, ó Vi uma cena que hoje me rebotou Um pivete largado pela mãe que pra ele não dá valor Triste realidade que existe no mundo Não dá valor quando criança no futuro se joga pro mundo Com ódio no coração, se espelha nos mais velhos Focado apenas em construir o seu império Quando podia corrigir, não queis E agora do crime, é o novo aprendiz, ó Dono de si mesmo, focado em fazer o seu Agradece todos os dias vividos a Deus Sabe que não pode faltar o agradecimento Pelos dias sofridos e pelos novos que vão vir sem sufrimento Tá ligado? Ó Deus, ilumine a alma deste garoto Não deixe que o ódio domine o seu corpo Pensamento atormentado pelo seu passado Mas esse é o que o futuro dele é do Senhor e não do diabo Ó Deus, ilumine a alma deste garoto Não deixe que o ódio domine o seu corpo Pensamento atormentado pelo seu passado Mas esse é o que o futuro dele é do Senhor e não do diabo Ó Deus, ilumine a alma deste garoto Não deixe que o ódio domine o seu corpo Pensamento atormentado pelo seu passado Mas esse é o que o futuro dele é do Senhor e não do diabo Tá ligado?